Bom pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais de um vídeo no canal, até já estou na área com mais de um vídeo para vocês E hoje, hoje, porque eu gravei há poucos minutos atrás, gravei o vídeo de como é a mulher, mulheres que fazem parte dos erros brasileiros Um vídeo que está muito top, você ainda não viu nos cards, na descrição do vídeo ou para lá no canal que você tem mais vídeos interessantes O vídeo que foi que eu reagi no vídeo passado foi a Ligia, foi a Ligia Maria que ele sugeriu E dessa vez vamos estar a reagir a mulheres, vamos estar a reagir ao vídeo que é como é a rotina das mulheres brasileiras Vamos ver como é a rotina delas, como elas se ageiram e tudo mais Eu espero que o vídeo de hoje não seja muito comprido, porque o vídeo passado teve 14 minutos e hoje eu espero que tenha pelo menos 10, 11 minutos Já está de bom, de bom tamanho aí Deixa o like aí, subscreva-se no canal, aciona o sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal Vou deixar um pouco do vídeo novo para vocês todos os dias e nada mais que você dar aquela fortalecida Vou deixar o like aí com a sua subscrição que você vai até ajudar demais neste canal aqui A alcançar a marca dos 20, não, 20 mil já alcançamos, a marca dos 100 mil inscritos, ok? Então, naquele pique, naquela, daquele jeito, dá uma like, se a gente conseguir, mano, será de bom agrado ter essa marca dos 100 mil inscritos Então, hoje vamos reagir a mulheres, a rotina das mulheres brasileiras brasileiras Mano, vamos ver essa daqui, vamos ver a rotina das mulheres brasileiras brasileiras E vamos ver essa daqui, a rotina das mulheres que fazem parte da academia militar das Mulheres Negras Amar Vamos ver esses dois vídeos aqui, vamos começar com a piscina aqui Vocês vão conhecer agora os aposentos, aposentos sendo muito antigos, né? Vocês vão conhecer agora o alojamento, alojamento, apartamento, o apartamento das meninas, tá? Como que mora aqui uma cadete, como é o dia a dia delas, a vida dessas cadetes Olha só que cheiroso, que limpinho Ah, vocês arrumaram só porque vai vir aqui Não, esse é o procedimento diário da rotina do cadete Se não limpar, você vai tomar um belo de um bom castigo, mano Tem que limpar, acordou, primeira coisa, arrumar a cama, escovar os dentes, tomar banho, que 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 Fazer tudo nos trinques, depois fazer as duas atividades Essa é a regra básica, a primeira regra, é higiene, higiene Essa é a primeira regra, ter higiene, 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 higiene Tanto para as mulheres, tanto para os homens Acho que falei, falei correto, né? Limito diário? De que inaugurado o apartamento tem que estar em condições de ser apresentado Qual a de vocês? Minha senha de baixo O seu está armado Hummm Ah, tá muito calor, né? Vai ter essa coberta O seu guarda-roupa? É que... Tá arrumado também? É que sim Tem que estar, né? Por quê? Se não estiver arrumado acontece o quê? Elas recebem uma observação negativa e podem perder o final de semana Castigo Ficar aqui E você aí em casa reclamando a sua mãe, entendeu? Que deixa que você abra seu guarda-roupa, cai tudo em cima de você E você fica reclamando Que ela fica brava Tá brincando aqui Mas o guarda-roupa é dela Mas ela tem que manter tudo organizado Porque aqui é um ambiente em que todos convivem juntos Então todo mundo tem que manter a organização Pra boa convivência Deixa eu ver, abre aí, vamos ver Senão ela vai levar uma... A gente chama de... É pior negativo Um fato observado negativo É pior negativo Gente, tudo organizado Olha o cantinho ali Doze meninas por quarto Cadê a bagunça? Na minha adolescência eu lembro que a mãe ficava muito brava Porque eu bagunçava muito o quarto Elas são super organizadas Tá, mas por exemplo Eu não arrumei o quarto, tá? Que era pra arrumar Eu não arrumei, eu deixei bagunçado Aí eu fui pro final de semana, é isso? E se eu pegar e for pro final de semana mesmo tempo perdido? Aí pode levar a uma punição mais grave ainda Que tipo de punição mais grave? Ah, se é uma prisão disciplinar Prisão? Prisão disciplinar? O que acontece? Eu vou parar onde, Isis? Na prisão disciplinar? A prisão disciplinar é o cadete ficar preso no próprio alojamento Não pode sair da que a gente chama da ala Hummm, tem geladeira essa Pai, tudo organizado, né? Tudo limpinho E qual que é o código de honra dos cadetes? A cadete tem que preservar principalmente o código de honra do cadete Que é cultuar a verdade, a lealdade, a probidade e a responsabilidade Por exemplo, se a gente tiver um alimento ali, a gente tem que anotar pra no final do mês pagar, entendeu? Uma cadete pode chegar a ser expulsa? Pode, pode ser expulsa por comissões disciplinares Então vocês já sabem, né meninas? Então vocês vão montar a linha Curioso? Baixo Nossa, a gente terminou Vamos ver mais, curti muito Vamos ver Tem mais um vídeo aqui? Mulheres do Exército Brasileiro Com a passagem, lealdade e amor à pátria Esses são pré-requisitos essenciais para os militares Com a missão de garantir a soberania nacional O Exército Brasileiro é uma das instituições mais respeitadas do país Em Teresina, é representada pelo 25º Batalhão de Caçadores Atualmente, o 25º Batalhão de Caçadores Conta com aproximadamente um efetivo de 603 praças Sendo que 599 são formados por homens e apenas 4 por mulheres A Yasmin é sargento, representa a força feminina da mulher no Exército E faz um trabalho, vamos dizer, bem responsável e comprometido Assim como os homens também, né? Sim, aqui nós somos o menor efetivo Mas a gente tem as mesmas regras pra poder seguir e a mesma cobrança Vinda de uma família de militares natural do Rio de Janeiro E aos 23 anos de idade A Sargento Yasmin Santos ingressou na carreira militar para realizar um sonho Aqui a gente aprende a lidar com várias situações Que a gente precisa se impor Que a gente precisa mostrar que a gente também consegue Que a gente é capaz E isso influencia muito no mundo lá fora Porque a gente se sente encorajadas a correr atrás E fazer com que isso também aconteça lá fora, né? No mundo civil Desde 1823, ano em que a primeira mulher ingressou no Exército Até os dias atuais As mulheres ganharam mais espaço na carreira militar nos últimos anos E é neste cenário predominantemente masculino Que a Sargento afirma ter muito apoio e respeito Aqui dentro, a gente não tem esse problema de preconceito Ou qualquer outra coisa pela questão de ser mulher Porque a entrada feminina no Exército Ela já está bem concretizada Bem aceita pelas pessoas Aqui, né? Pelos outros militares Uma curiosidade que a gente sempre tem É em relação ao fardamento Muda alguma coisa entre o fardamento da mulher militar e do homem militar ou não? Não A gente, nós somos submetidos ao mesmo regulamento de uniformes, né? A gente usa o mesmo Só muda realmente de acordo com a OEM Porque tem OEM que precisa de acessórios, né? Diferentes Ou no meu caso, que eu sou de saúde Eu tenho o uniforme, né? O próprio pra isso Quando eu tiro o serviço Que é o jaleco branco Mas fora isso, é o mesmo uniforme para todos E quando o assunto é vaidade Apesar da disciplina e das regras A militar não deixa de lado a feminilidade Eu sempre gosto de usar um brinco Uns acessórios Passar uma maquiagem e tudo mais Mas a maquiagem tem que ser leve sempre E com o uniforme, né? Um outro uniforme Que é o uniforme de passeio Ou o quinto, né? Que é o uniforme mais gala para formatura A gente pode usar uma maquiagem mais elaborada Mas nada que chame também muita atenção A respeito dos acessórios Também tem um regulamento A gente precisa usar um brinco que não passe do lóbulo da orelha Esmalte tem que ser esmalte sempre de cores claras Tons terrosos Você aceita o desafio agora de mostrar para a gente Um pouquinho do seu trabalho lá no local específico ou não? Sim, então vamos lá Em Teresina, a rotina das mulheres é voltada aos cuidados da saúde dos militares e dos seus familiares Assim como as atividades administrativas na área da saúde e também apoio externo O que realmente diferencia uma situação aqui no quartel, na sessão de saúde Numa situação de campo, de missão, realmente é a estrutura, né? No campo a gente não disponibiliza de tanto recurso assim como a gente tem aqui na enfermaria, né? A gente pode ver a gente aqui possui leitos e tudo mais Numa missão, no campo, a gente já tem uma cama de campanha que a gente utiliza Mas o atendimento, tudo é igual É como se a gente fizesse aqui numa sessão de saúde ou num hospital Eu sempre acreditei que o militar, ele é a representatividade da pátria, né? Então ele é uma pessoa que você vê como exemplo, uma pessoa que você tem como algo a ser seguido Eu acho que essa oportunidade que o exército está dando para o ingresso de mulheres na linha bélica É extraordinária, porque a gente pode provar que a gente também é capaz de fazer E hoje eu vou conhecer essas pioneiras Eu acho que o exército brasileiro tem muito a ganhar com a inserção da mulher na linha combatente A cadete tem que preservar principalmente o código de honra do cadete Que é cultuar a verdade, a lealdade, a probidade e a responsabilidade E quem você mais sente saudade da sua casa? Eu sinto saudade do meu contato com os meus pais Quanto tempo você ficou longe? No máximo que eu fiquei, foi mais de 5 meses E vou treinar para valer com elas Ai gente, eu não caí Pela primeira vez, um apresentador vai comandar um tanque do exército É o nosso programa da Sabrina Comemorando a semana do Dia Internacional da Mulher Vamos nessa gente Parabéns mulherada, mamãe Abulhas negras Agora vou conhecer, encontrar as minhas amigas Elas vão ser minhas companheiras nesse treinamento Porque elas são as primeiras São as pioneiras Gente, vocês parecem todas modelos? Gente, por que você escolheu ser tenente e para ser militar? No lugar de ser balerina, top moda, modelo A minha família inteira, todo mundo é militar Meu pai, meus tias, meus primos Eu sempre tive a sua vontade Isso aqui é carreira militar E o que sua mãe achou quando você falou? Desde pequenininha eu falava que ia ser militar Então é um sonho que está realizando? Sonho, para mim é um sonho E agora você está instruindo outras meninas? Instruindo as primeiras cadetes da Amã Gente, elas são as pioneiras Nunca, antes não existia Não Mulheres nessa? Na linha combatente não A mulher só entrava quando tinha uma graduação Ou fazendo curso de engenharia com uma faculdade de engenharia do exército Ou seja, qualquer problema que tiver Depois que elas se formarem elas vão para o combate Isso mesmo Elas vão pegar arma, vão pegar um tanto de guerra Vão para o combate Elas vão Por que demorou tanto tempo para ter direito? Porque na verdade as forças armadas precisou de um tempo para capacitar Tivemos várias tarefas como infraestrutura Nossos próprios regulamentos tiveram que modernizar Nossos uniformes tiveram que se adaptar Então foi um tempo que o exército e as outras forças armadas tiveram para ser Se adaptar O uniforme, nosso uniforme está igual ao dos meninos Mas existe a diferença também Qual que é a diferença? Existe o uniforme que tem saia Ah, tem? Ah, eu quero de saia, cadê? Eu fiquei impressionada primeiro com o lugar E depois eu fiquei impressionada com a beleza das militares Gente, elas simplesmente pareciam atrizes, modelos Eu falei assim Essa beleza toda E elas vão ficar Elas vão para o combate É muito doido pensar nisso E saber que elas tem que manter aquela postura formal De quase que não demonstrar os sentimentos Não demonstrar o que elas estão sentindo Eram sete mil concorrentes Para quarenta vagas Para quarenta vagas Para quarenta vagas Sete mil concorrentes Vocês concorreram com homens também ou não? Não Não, as vagas eram separadas Separadas E como que vocês fazem? É tudo junto ou é separado? É tudo junto Aqui na AMAN a gente preza pelo tratamento isonômico Homens e mulheres tem o mesmo tratamento e a mesma formação Mas a gente pode usar Vamos fazer assim Já que o vídeo está muito comprido Eu vou assistir esse vídeo sozinho Eu vou assistir sozinho Antes de editar o vídeo Eu vou assistir Vou completar o vídeo E vocês vão ficar com este vídeo aí Quem quiser ver o vídeo completo Das mulheres Nas agulhas negras Vou deixar o link na direção do vídeo Vai lá Veja Que você vai gostar demais Porque eu também vou ver Sozinho aqui Deixa o like Subscreva Se inscreva Se inscreva no canal Se inscreva no canal Até a próxima Até a próxima